Manda avisar que hoje não tô pra ninguém Hoje eu vou dançar, eu tô falando Manda avisar que eu não ando bem Meio fora do lugar e se eu for eu vou errando E vou errando Toco um som antigo que nem o meu pai faz E se eu tô comigo eu tô na maior paz Eu tento explicar mas não é quem entenda Que eu devia ter nascido nos anos 70 Que eu devia ter nascido nos anos 70 Deixa eu ser louco, só um pouco Ter um pouco desse seu Deixa eu ser louco, canto rouco Mas me deixa só ser eu E eu não sei ser mais nada E eu não quero mais nada E eu não sei ser mais nada E eu não quero mais nada Toco um som antigo que nem o meu pai faz E se eu tô comigo eu tô na maior paz Eu tento explicar mas não é quem entenda Que eu devia ter nascido nos anos 70 Que eu devia ter nascido nos anos 70 E eu não sei se eu tô no deles Desse seu Deixa eu ser louco Canto rouco Mas me deixa Só ser eu